Outros parâmetros que a gente também avaliou nessa questão do solo lá no nosso experimento foi parâmetros químicos de solo. E aí eu vou falar agora um pouquinho em relação à acidez e calagem, que particularmente eu tenho um carinho especial, porque foi justamente o meu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu fiz lá no experimento de Tupã. Então, em relação a esse assunto, a gente verificou, a gente teve respostas em relação à reacidificação do solo. A gente fez medições há 10 anos do início do experimento, que o calcário foi aplicado de forma superficial e a gente viu que quando a gente tem integração lavoura-pecuária, comparativamente a quando a gente não tem, o solo se reacidifica menos. A gente sabe que o nosso clima mesmo, subtropical, tropical do Brasil, favorece a acidificação do solo. Não é à toa que naturalmente os nossos solos são ácidos. Além da acidificação natural, a gente também tem muito a questão da acidificação causada pelas ações antrópicas, de manejo. Por exemplo, a adubação nitrogenada, a gente sabe que é uma prática que causa bastante acidificação dos solos. Então, o que a gente viu depois de 10 anos desse solo sendo conduzido em sistema de integração lavoura-pecuária foi que a gente fez medições até 40 centímetros de profundidade. Apesar do pH do solo estar igual, variando entre 5 e 4,4, então ele tinha realmente se acidificado bastante, a saturação por bases foi maior nas áreas de integração lavoura-pecuária comparando ao sem-pastejo e a saturação por alumínio foi menor. A gente sabe que a saturação por bases mede quanto de cálcio, magnésio e potássio estão presentes proporcionalmente nas cargas elétricas negativas do solo e a saturação por alumínio quanto tem de alumínio, que é um elemento fitotóxico que impede o crescimento radicular das plantas. Então, a saturação por bases e a saturação por alumínio nos denotaram um solo menos ácido nas áreas de integração lavoura-pecuária. E aí, por a gente não ter tido alteração do pH, mas ter tido desses outros atributos de acidez, saturação por bases e saturação por alumínio, a gente achou relações diferentes entre pH e saturação por bases. E a gente sabe que essas relações entre esses atributos de acidez são utilizadas nos sistemas de recomendação de calagem. Porque, de fato, a gente não tem no baixo pH dos solos, não é uma toxidez direta de hidrogênio que está acontecendo. O problema é o que o baixo pH causa, que é alto alumínio e pouco cálcio, pouco magnésio e pouco potássio. Então, é muito mais importante em sistemas de manejo conservacionista que a gente avalie não só o pH para avaliar sobre acidez, mas também saturação por bases e saturação por alumínio. E aí a gente viu que uma saturação por bases de 65%, que é o que a gente tem hoje como crítico no Rio Grande do Sul para a tomada de decisão de reaplicar calcário, corresponde a um pH de 4,8 nas áreas de integração lavoura-pecuária e de 5,2 nas áreas em que a gente não tem integração lavoura-pecuária. E o limite crítico da saturação por alumínio que a gente tem também, que é de 10%, a gente viu que corresponde exatamente aos mesmos valores de pH. Nas áreas de integração lavoura-pecuária, 10% de saturação por alumínio corresponde a um pH de 4,8 e nas áreas sem pastejo, sem integração lavoura-pecuária, a um pH de 5,2. O que esses resultados então nos sugerem, pessoal? Que a gente pode ter critérios diferentes de tomada de decisão para calagem e integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária suporta, vamos dizer assim, um pH mais ácido no solo, um pH menor no solo, porque ele vai significar, mesmo com pH menor, uma maior quantidade de bases de cálcio, magnésio e potássio e uma menor quantidade do alumínio fitotóxico. E essa menor reacidificação também que a gente tem ao longo do tempo, como eu falei para vocês, também vai aumentar o intervalo entre calagens. A gente viu aí que a diferença do que deixou de perder de cálcio e magnésio ao longo de 10 anos, simplesmente por ter a pecuária, ter o pastejo no inverno, correspondeu a manter no solo, não perder, 4 a 6 toneladas por hectare de um calcário comercial. Então é muita coisa que a gente deixa de cálcio e magnésio, que são supridos via calagem, que a gente deixa de perder pela ciclagem de nutrientes mais eficiente, principalmente pelo maior enraizamento dessas pastagens, quando submetidas a um bom estresse de herbivoria, que só tira aquelas raízes de uma zona de conforto até 10 centímetros, então elas enraizam mais e fazem todo esse trabalho aí para nós. Eu sempre digo, não existe nenhum maquinário agrícola, nenhum implemento agrícola que faz para nós no solo o papel que as raízes das plantas fazem. E é isso que as pastagens nos oferecem, desde que bem manejadas. E então, além da acidez, a gente também avaliou a calagem. Depois que o solo se acidifica, a gente tem que proceder com a correção dessa acidez do solo, com a prática da calagem, que é a aplicação de corretivos de acidez, o principal deles, o calcário, ao solo. E em áreas de plantio direto consolidado, como é o que a gente sempre teve lá nessa área do experimento, ela é desde 1993, está em plantio direto, esse calcário deve ser aplicado na superfície do solo. Então lá em 2001, nós testamos isso, também era uma das primeiras hipóteses de trabalho que o experimento tinha, além da compactação que eu comentei. E nós vimos, naqueles estudos, a gente fez a medição até 20, 25 centímetros de profundidade. E a nossa, a principal questão a ser respondida é o quanto o pastejo prejudica a descida do efeito corretivo de acidez do calcário aplicado ali na superfície do solo, em áreas de plantio direto. E aí, para nossa surpresa, lá nos primeiros estudos, em 2001 até 2005, foi feita as avaliações, a gente viu que o pastejo, ele não só não prejudica a descida do efeito corretivo de acidez do calcário aplicado na superfície, como ele ajuda. Então não é que a gente, inclusive, brinca, que a gente preconiza que quer que calcário dê, aí sim que tu tem que inserir a pecuária no teu sistema. Porque isso é... A gente tem, por causa dessas raízes que são formadas no solo, essa movimentação do calcário, ela é favorecida. Para ver de novo, depois de 10 anos do experimento, se essa hipótese se confirmava, porque isso foi lá no início, a gente avaliou camadas mais superficiais, até 20, 25 centímetros. A gente repetiu esse estudo, 10 anos depois, o solo tinha se reacidificado, e nós, de novo, aplicamos calcário, deixando áreas com calcário e sem calcário, e fomos comparar aí, durante 3 anos, a evolução também da descida, desse efeito corretivo da acidez do calcário aplicado em superfície. E aí, avaliando até 40 centímetros de profundidade. E, de novo, a gente viu os mesmos resultados, ou seja, a pecuária favorecendo a descida do calcário ao longo do perfil do solo, e resultados ainda mais destoantes da área sem pastejo. Na área sem pastejo, os efeitos da aplicação superficial do calcário, eles se mantiveram mais ou menos até 10 centímetros de profundidade, e nas áreas com pastejo e com integração lavoura-pecuária, isso foi a 30 ou mais de 30 centímetros. Então, por que isso acontece? A questão das raízes, que criam canais para essas partículas do calcário descerem até camadas mais profundas. A questão da fauna, que eu também comentei com vocês. Então, todo o movimento da fauna no solo, dos organismos, o solo cria também galerias de insetos, que essas partículas de calcário podem se movimentar, além de vários mecanismos de descida química também desse calcário, então dos produtos da dissolução, não só a partícula, que por ter as raízes em profundidade nas áreas com pastejo, faz com que esses nutrientes não sejam perdidos e criem um ambiente melhor, de menor acidez, para o desenvolvimento dessas plantas. E a gente também mediu a resposta da soja a essa reaplicação de calcário, que a gente fez 10 anos depois de iniciar a integração lavoura-pecuária. E a gente viu que a soja nas áreas de integração lavoura-pecuária deixa de responder à calagem. As respostas aí ficaram no máximo até 5% de ganho de produtividade com aplicação de calcário. Enquanto nas áreas sem pastejo, isso chegou a 25, a 30% de resposta da soja à aplicação de calcário. Então, mostrando que, resumindo, a gente pode tolerar um solo mais ácido, um pH mais baixo nas áreas de integração lavoura-pecuária. O intervalo entre calagens pode ser maior, a descida do efeito corretivo é maior e, inclusive, a resposta da soja não vai ser dependente dessa calagem. Aí é muito pela questão de complexação do alumínio na solução do solo, por essa diversidade de compostos orgânicos que a integração lavoura-pecuária nos proporciona. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.